Fala pegaturas do Nerguiliclub, eu sou o Marcos para mais uma review, estou aqui com o irmão, e aí jovens do Nerguiliclub, beleza? E hoje a gente vai trazer uma review dupla aí para vocês, isso aí. Então eu vou primeiro começar falando aqui do Roche, Roche é um Vulcan V2 Color Line, ele é da Arguilifos, esse Roche aqui ele é perfeito para fumos mais sensíveis ao calor, então você pode fumar alfáquer, fumar e só isso. E outros fumos também que não são sensíveis, fica bom também. Por quê? Porque a profundidade dele é maior. Estou aqui comparado com o DRM, a cuba dele pode ver que ele é bem mais fundo, né? Então você consegue ter um controle de calor bem melhor e com fumos sensíveis. O pino central que ele tem umas rebarbas, sei lá o que que é isso aqui, que ajuda, é uma janelinha que ajuda o fluxo, né? Então caso o alumínio venha a descer, ele dá um help. outro ponto positivo para ele é que eles são todos padronizados, então não vai ter problema de um pino alto e outro baixo, vai ser todos iguais, padrão para todos. E é isso aí. Isso aí, daí sobre o fumo, fumar e white gummy bear, certo? Estou falando um pouquinho do cheiro do fumo para vocês, deixa eu abrir aqui. Claro, o cheiro é bom pra caralho, lembra muito aquelas gominhas de urso, que vai aparecer aqui em cima, para você sair daqui, ó, no cantinho aqui. E é isso aí, corte padrão da fumar e aí o Marcos está finalizando o pack aqui, daqui a pouquinho a gente volta já fumando. Não, daqui a pouquinho não, vamos voltar agora já, né? É, já, volta aí, vamos lá. Então é isso. Aí, eu falei que era rapidinho e já voltamos, né? É. Então, a gente está aí fumando já, faz o quê? Uns... Sete minutos. Sete minutos e quarenta e cinco. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro segundos. Estamos fumando aí. Então, o que a gente vai falar desse fumo? Na verdade, na verdade, não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, é top, cara, é muito bom o fumo, não tem erro, não importa o setup que você tenha, é top, top, top. O gosto do fumo é idêntico mesmo, aquelas gominhas de ursinho, essas gominhas aqui. E não tem nem o que tirar e nem pôr, que é igualzinho mesmo. Fumaça padrão do fumar, bastante fumaça. É branca, né? Branca é filé do boi, né? É isso aí. Achei que seria uma fumaça coloridinha, né? O ursinho, né? Acho que tinha, né? Podia inventar isso aí, né, velho? Pensa que massa, seus ursinhos. Tem que fazer bolinha e sai o ursinho. É uma boa, né? Mas é isso aí, velho. Pra mim é um fumo excelente. Nota onze, pra esse fumo. É um fumo muito bom. Muito bom, nota dez. Top, top mesmo. É isso aí, né? Não é doce, né? É. Não é doce, não é salgado. Não sei, ele tem uma mistura de um doce com cítrico. Então, é uma combinação bem legal. Bem no fumo. Top mesmo. Nenhum dos dois pesa muito. É muito... Não se sabe que sobressai muito nenhum dos dois gostos, né? É isso aí. É um fumo excelente. E... É isso aí. Até a próxima review. Vamos fumar. Vamos fumar. Horrores. Fumar tudo. Fumar pra caralho. Valeu aí, jovens. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Piquetuchos. Fala aí, pequeninos e pequeninas do Nerd Game Club. É engraçado, hein? Sozinho, hoje na review. Eu... Vou... Vou... Então... Vou começar. Pequenino da Leandro! Review dupla! Ha! 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 Amor! Vai! Vai! Tchau! 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 Tchau!